Música Muito bem, sejam todos muito bem vindos novamente ao canal 6 botões, meu nome é Felipe E agora tem um helicóptero passando, que isso mano, passarinho, ah tá, é um sapo pô Eu tava vendo Tava vendo os bagulho aqui Vão deixar os primeiros anos treinar, devia-se experimentar, ouvi dizer que eras bom numa vassoura Que libidinoso isso, cara Então quer dizer que você é bom numa vassoura, né A Madame Hooch ficou muito impressionada pelo meu controle da vassoura Talvez um dia possamos trabalhar com o Colomir United Não dá, cara, não dá, Brasil O cara é bom numa vassoura, ah, pelo amor de Deus, cara E agora, pra onde que eu vou, Brasil? Ixi Olha o cara aí, ó Queres a senha para o retrato, Ari? Traz-nos feijões todos os sabores azuis Mas tem cuidado Há algumas criaturas bastante estranhas à solta lá fora Ixi, tem um menino aqui, pô Putz, o gatinho, mano Vamos ajudar, mano Que isso aqui? Bebê poção Meu, o cara tá se drogando, velho Você não sabe nem o que que era isso, meu Você pegou do chão, velho Como é que eu desço? Como é que eu desço, Brasil? Tô ouvindo, mano E agora, Brasil? Eu vim daqui? Vim daqui Como é que eu entro ali? Não, eu vim daqui, não vim dali, mano Tô perdido, já Pô, o cara ajuda o gato, mano Hum Pensei que esse bicho me machucava, mano Ixi Nossa, já esqueci como é que mira Isso aqui machuca? Por que isso aqui machuca, meu Deus do céu Ih, já tá comendo bagulho, mano O que é isso, cara? Entramos, Brasil Pra onde estamos indo, eu não sei Olá, Ari Tenta apanhar todos os feijões da Bertibot Mas cuidado com os bobos saltitantes Se tocarem em ti, perdes alguns feijões Hum Ixi, Brasil Tem que pegar o feijão Ai, ai, morri Ah, pelo menos não somo o feijão, não E agora, Brasil? Meu Deus, cara Não tenho coordenação pra isso Peguei todos Muito bem, Ari Conseguiste apanhar todos os feijões da Bertibot Ganhaste um cromo de feiticeiros e bruxas famosos como recompensa Cromo? Ok, vamos ver Ok, vamos ver Ok, vamos ver Ok, vamos ver Darent Schiepling, 1912, presente Comeu uma tentacula venenosa inteira por causa de uma aposta E sobreviveu, embora ainda esteja roxo Caramba, eu queria salvar o gato, velho Come aqui pra mim um bagulho, por favor Hagrid Ora, aqui estás tu Espero que te tenhas portado bem na aula de Herbologia Ari Podes ir à floresta a buscar-me umas sementes de fogo de uma planta rara A planta vive logo a seguir ao portão das Gorgones Ultimamente têm acontecido muitas coisas estranhas Tem cuidado Ah sim, tranquilão, né mano Tem acontecido coisas estranhas Então manda uma garota pra lá Que tá suave, tá tranquilo Vamos mandar um garota pra lá Porque tá tranquilo, Brasil Ixi, tem um garoto correndo Sai da frente, Ari Está um monstro enorme lá embaixo Vamos ver o que é esse monstro aí Tem nada aqui Não sei se tem uma porta ali Ih, Brasil Ih, Brasil Lançaram o feitiço aqui Oh, louco Por conta Já vale o voador, mano Não consigo acertar, Brasil Tá quase Nossa, era uma pedra, mano Que isso, cara O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Tem que botar no lugar dele? Aqui na porta O que é isso, cara? Do nada De graça, assim Floresta trancada É isso aí Vão bebendo coisa que a gente não sabe o que é É aí Estranho, hein? Estranho, hein? Pronto, estamos dando um bagulho cheio de lava Pra onde a gente está indo Tem um negócio gigante lá, velho O que é que é isso, velho? Ai, o flutu Aparentemente, não tem Acordei ele Ele vai me machucar, mano Hum, foi o que eu imaginei Foi o que eu imaginei Pegamos Trazer mais um bicho pra cá Cadê ele? Será que ele come esses bagulhos aqui também? Come Mas ele não machuca a gente, né? Hum Ah, mas ele precisa comer pra engordar, mano Não, não tá gordo ainda, não Cara, eu me lembrei dessa parte Pronto? Tem que abrir com o feitiço? Tem que abrir com o feitiço? Que bom que isso aqui não machuca a gente, né? Chega aí, mano Hum, isso aqui é pequenininho, hein? E agora? E agora? E agora, Brasil Ele tá comendo mais, Brasil Fica o menor Fica o menor Acho que ia ter que resetar, mano Vem, querido Vem, querido Vem, querido Vem, querido Usar a alavanca Bom, é isso Usar porta Pra onde a gente vai? Não sei, Brasil Hum Aqui é perigoso Tá com o cara que se cair nessa lava aí é o on-hit, hein? Nossa, só um caminho tranquilo, hein, Brasil Olha a semente do fogo que o Hagrid quer Bom, zero dificuldade, né, Brasil? Vamos tentar Ih, o negócio cai Agora tá perigoso Ei, Brasil Cai, cai Sobe, filho Nossa, achei que era o on-hit, Brasil Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Não quero nem olhar pra trás Não, tá lá WTF, mano Aí explode e volta Ah, meu Deus Que frescura Vamos tomar outra droga aqui, mano Até que o jogo é divertido, Brasil Não é zoado não, mano Ih, Brasil Olha lá Chegamos Incêndio A gente vai ter que fazer igual Nossa, mano Vamos ver, vamos acertar Bolinha Quadrado Quadrado Bolinha Quadrado Triângulo É isso Pegamos, Brasil Recuperar as sementes de fogo Agora Agora a gente vai ter que voltar em segurança Sobe, filho Pelo amor de Deus Tá fritando Se fosse um hit Se fosse um hit aqui Meu amigo Aí ia falar Esse jogo é pico Sobe Caraca Meia vida, Brasil Meia vida, Brasil Será que a gente vai numa tirada só? Vambora Numa tirada só Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eita, Brasil Eita, Brasil Vamos voltar, mano Quase que a gente fez uma pra Deus ver Aqui não tem nada, né Já foi Vamos voltar pro Hagrid Como subir ali Então é o seguinte, rapaziada A gente tá voltando pro Hagrid Se você quiser saber O que ele vai fazer com essas sementes do fogo Você tem que se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário É importante sempre a sua participação Pro alcance do canal Dentro da plataforma Considera também se inscrever Na nossa rede social Instagram Coisas de direitos autorais Que não vem aqui pro YouTube Vai pro Instagram Eu espero vocês no próximo capítulo E que Deus abençoe todos nós E que Deus abençoe todos nós